Alô, caminhoneiros de todo o Brasil, vai um abraço de Pedro Paulo e José Riqui, sim! Sempre que tô na estrada, pensamento cria asas, agarrado no volante, a solidão vira brasa, piso no acelerador, ouço o rancor do motor, que a saudade tá pesada, tenho um amor que cheira fora do gasolina, tenho um que chora de amor, outro que chora turbina, meu grande amor, mora no meu coração, o outro vive comigo, é meu companheiro, amigo, meu boçã de canha. Vou, vou cortando estrada, subi, danço, serra, dia e noite, madrugada. Vou, vou rasgando o chão, pra espantar o sonho, matou a saudade, ouvindo o motor. Sempre que volto pra casa, agradeço a Deus primeiro, Abraço mulher e fiz, pois não tenho paradeiro, ajeito o retrovisor, despeço de minha moda, piso no acelerador, de novo tô na estrada. Tenho um amor que cheira fora do gasolina, tenho um que chora de amor, outro que chora turbina, meu grande amor, mora no meu coração, o outro vive comigo, é meu companheiro, amigo, meu boçã de canha. Vou, vou, vou cortando estrada, subi, desço, serra, dia e noite, madrugada. Vou, vou rasgando o chão, pra espantar o sonho, matou a saudade, ouvindo o motor. Vou, vou, vou cortando estrada, subi, desço, serra, dia e noite, madrugada. Vou, vou rasgando o chão, pra espantar o sol, matou a saudade, ouvindo o motor. Pra espantar o sono, mas com a saudade, ouvindo o meu